O ato de comer muitas vezes está ligado a uma forma de aliviar os sentimentos negativos como a ansiedade e a frustração. Rapidamente, pense sobre a sua rotina. Você se considera uma pessoa que come as suas emoções? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre fome emocional. Nós sabemos que a comida tem como objetivo principal nutrir o nosso organismo. Mas a gente sabe que nem sempre nós comemos pelos nutrientes, e sim pelo prazer que sentimos após comer algo. Acontece que quando o objetivo não é nutrir, mas preencher algum vazio emocional, a comida até pode trazer um alívio temporário. Mas a chance é muito alta do vazio emocional voltar e muitas vezes ele volta maior, trazendo um sentimento de culpa e mais frustração. Isso porque a comida não resolve a forma com que você lida com as suas emoções. Ela só vai mascarar aquilo que não está te fazendo bem. Um outro ponto importante que eu quero diferenciar com você é que existem pessoas que fazem isso de forma esporádica, não deixa de ser ruim, e existem pessoas que já se encaixam em um quadro de transtorno psicológico de compulsão alimentar. E aqui já fica o meu primeiro alerta, que talvez você precise de uma ajuda profissional para identificar isso. Eu sei que não é fácil se livrar da fome emocional porque ela é, de certa forma, prazerosa. Não é à toa que o nosso cérebro ativa o que chamamos de circuito do prazer. Esse circuito vai ativar três comportamentos distintos, mas que funcionam de forma interligada. São eles, o comportamento de gostar de algo, o comportamento de querer algo e o comportamento de aprender algo. Aí você pode falar, mas eu não gosto de ter o hábito de descontar as minhas frustrações na comida e mesmo assim eu faço. É possível? É exatamente porque são comportamentos ativados em partes separadas e com hormônios específicos no nosso cérebro, que permite que você não goste, mas mesmo assim queira fazer aquilo que pode te trazer desconforto. Presta atenção em uma coisa, a falta de habilidade em lidar com as suas emoções pode te levar a usar o alimento como uma válvula de escape através do que nós chamamos de fome emocional. Eu vou te dar algumas dicas importantes pra você ficar atento nesse tipo de padrão de comportamento. A primeira dica é você identificar o que tem te levado a comer pra sentir prazer. Pode ser um excesso de demandas, expectativas e frustrações, tanto na área profissional, familiar, amorosa e até financeira. Você pode tentar descobrir isso através de um diário alimentar. Já tentou? Você anota todas as suas refeições e o que você estava sentindo quando você come. E eu te recomendo, se possível, você fazer isso junto com um profissional que pode te ajudar a interpretar da forma correta. A segunda dica é que se a comida é sua única fonte de prazer, é hora de criar novos hábitos que vão te ajudar a lidar com as suas emoções. Eu poderia te dar várias sugestões, mas só você sabe o que te faz bem, o que te chama a atenção, o que você gosta de fazer. Pensa um pouco nisso. E minha última dica, eu queria dar especialmente para as mulheres. Nós temos aquele famoso período chamado TPM, conhecem? Neste momento, a serotonina, que é a substância responsável por regular o nosso humor, o nosso sono, o apetite, tende a diminuir. Por isso é normal a gente sentir necessidade de ingerir alimento que tenha mais açúcar, mais gordura e mais sal. Sabendo disso, você já pode colocar com mais frequência na sua rotina algumas atividades que vão te proporcionar bem-estar, tentando minimizar a sua fome emocional, que pode aumentar durante esse período no mês. Por fim, posso te fazer um pedido? Não passa por esse processo sozinho. A fome emocional ou o próprio transtorno de compulsão alimentar, ele precisa ser compartilhado com profissionais que vão ajudar você a lidar da melhor forma com as suas emoções. E assim, você estará ajustando aquilo que realmente importa para você se sentir bem físico e emocionalmente. Me conta aqui, nos comentários, se você tem o hábito de descontar as suas emoções na comida e se você já descobriu alguma forma de trocar esse comportamento por outro mais saudável. Te vejo no próximo Chá e Terapia. Até lá!